Música Qual o papel de uma vereadora na cidade? As famílias tiveram que se organizar e se mobilizar para entrar no Ministério Público junto com os apoios, com o mandato, para conquistar pelo menos a água. Lutar por direito à moradia. Cada tijolinho aqui foi construído pela população. Meio ambiente. Que atrás a gente vê que é o único espaço verde aqui na região de Sapopemba, onde eu fiz um projeto de lei para que a gente fizesse realmente um parque, decretasse um parque, mas o Kassab infelizmente vetou. Educação pública. É uma luta há mais de 15 anos para poder conquistar a nossa Universidade Federal da Zona Leste. Saúde para todos. Queremos saúde de qualidade. Participar, ajudar, entrar na briga junto com o povo. Com muita luta. Tudo aqui é luta. Ela se identificou muito com essa questão da luta da moradia, a luta de saúde, a luta da educação, do transporte. E aí se encaixou como uma luva dentro dos movimentos. Para conquistar uma vida melhor. A história da vereadora Juliana Cardoso tem a marca da luta do povo. A luta de seu partido, o Partido dos Trabalhadores, que nasceu junto com ela. E busca de direito e justiça social. Um país novo que ela acredita e ajuda a construir com o seu mandato. A serviço da garantia de direitos da população carente. É um mandato que tem compromisso com o povo. Está presente na periferia e encarou todas as grandes lutas. Tanto dos movimentos da periferia, do povo, das reintegrações de posse, dos despejos. Como se ligou na luta da juventude. Quem não pula quer tarifa, quem não pula quer tarifa. Bom dia povo de luta. Bom dia. Onde existe luta, onde existe vitória, mesmo que tenha derrota do movimento popular, ela está presente. O que eu aprendi assim, não sei fazer de outra forma. Requisitando informações junto ao Ministério Público, à Secretaria. Se tem uma manifestação de rua, ela está presente. Enfim, é um médio de esforço. É um mandato devidamente popular, é massa barro de fato, que acolhe no seu gabinete todas as lutas de iniciativa popular. Tudo, tudo foi construído com luta do povo. Desde ela, da ocupação do solo, da iluminação, do posto de saúde, do asfalto, tudo. É você ir lá na favela, entrar, sentar com a dona Maria, com seu José, tomar o café e entender a problemática da cidade. É fazer com que a vereadora, ela seja muito próxima da cidade, mas com esse perfil que a Juliana tem. Ela não é uma coisa artificial, aquilo ali é uma coisa, você vê que é real. A gente tem que ter, primeiro, a ver o povo. A dignidade do povo e das pessoas que ela mora antes de fazer qualquer intervenção urbana. Ela senta, ouve, dialoga, abre o gabinete dela para essa discussão. Então, essa é a importância nossa de dialogar, não importa quem quer que seja. Esse mandato enfrentando conflitos, de reintegração de posses, de despejo forçado nas cidades, famílias estão sendo despejadas. Então, um mandato como esse, ele é vital, ele é muito importante. Aqui foram retiradas mais de 5 mil famílias. 5 mil famílias que hoje a gente não sabe onde estão, para que lado foram e como que elas sobreviveram a essa obra que passou em cima da cabeça delas. E ela me lembrou muito isso, muita honestidade, muita verdade, uma certa limpa, uma coisa muito limpa, muito verdadeira. Nós queremos, a vereadora Júnior Cardoso, releita na cidade de São Paulo, para que o movimento da infância da cidade de São Paulo tenha uma parlamentar comprometida com as causas da criança e adolescente, sobretudo no olhar do estatuto da criança e adolescente. Ela representa para o movimento de saúde do município de São Paulo, pelo trabalho que ela realizou, que ela vem realizando nessa gestão do Kassab, desmascarando as políticas entreguistas do governo Kassab. Eu sou testemunha da importância do trabalho que a Juliana vem fazendo, sobretudo em defesa do sistema único de saúde, público de qualidade e com participação popular. A Juliana fez parte da luta com a gente, esteve nos apoiando, esteve defendendo as nossas propostas e continua defendendo. E aí eu vi naquele momento que ela deveria ser a minha candidata. Eu acho que é a tamanha dela, né? Mulher, gosta das coisas bem arrumadas, justiça. Primeiro receber o título otorgado pela vereadora Juliana Cardoso, para mim ele tem um significado maior do que o título em si. Porque a Juliana vem da Zona Leste e eu tenho uma relação com a Zona Leste histórica. E uma jovem guerreira, eu olho para a Juliana e eu penso, eu era assim. Pela sua trajetória, pela sua relação com os movimentos sociais e pelo que ela vem fazendo e contribuindo também para o movimento de mulheres e para as mulheres. Uma pessoa incrível, uma vereadora que tem demonstrado uma capacidade de trabalho muito grande e ela combina uma docilidade, um certo carinho no trato das coisas com uma postura aguerrida, combativa em relação às teses que ela acredita. Sempre conhece as lideranças locais, conversou com o povo na rua, conversou com líderes comunitários, tem uma percepção muito grande, uma sensibilidade muito grande para perceber os problemas mais agudos da cidade e sabe processar esse sentimento e traduzir em ação, em políticas concretas e numa visão de cidade mais humana, mais generosa. É esse amor por São Paulo, esse carinho pelas pessoas que faz da Juliana essa vereadora tão especial que todos nós desejamos reeleger. Ficou nítido que esse governo não tem diálogo, não conversa com o povo. Tudo aquela confusão começou com a Guarda Civil Metropolitana que está completamente despreparada para poder atuar na frente da Prefeitura. Eles querem fazer inibir, querem estar aqui para poder falar que eles mandam. Mas o povo é que está na rua, o povo é que manda. Atenta com o crescimento que acontece nas periferias, Juliana está presente nas lutas por regularização da moradia e garantia de escola, saúde e transporte para os novos bairros. Nós estivemos aqui no ano de 2008, 2009, onde a Prefeitura queria fazer uma grande reintegração de posse, retirando na beira do córrego mais de 400 famílias. Só que tem um detalhe, era para retirar essas famílias e dar para elas o valor de 5 mil reais. E a gente não quis pegar os 5 mil, a gente esperou. Foi na reunião, né? Então foi através da Juliana, né? Que a gente conseguiu o apartamento, né? E a gente fez uma grande mobilização e organização dessas famílias para falarem para elas que elas têm direito. Por mais que seja precário nos lugares onde elas estão morando, ainda assim é a casa delas. Aqui que elas moram, aqui que elas têm a referência, aqui que elas têm uma dignidade. E se tivesse que sair, teria que sair daqui para uma outra casa. Mas todo mundo sabe que você é a nova brilhadora, né? Tá. Vila Bela, que fica aqui na região de São Mateus, nasceu há mais de 20 anos, desordenada, onde as famílias fizeram as ocupações, mas vieram para cá sem luz, sem água, sem esgoto, sem absolutamente nada. Uma área particular, que a prefeitura há anos tenta fazer a desapropriação, mas esse governo, infelizmente, fechou as portas para que essa regularização acontecesse. Então, as famílias tiveram que se organizar e se mobilizar para entrar no Ministério Público, junto com os apoios, com o mandato, para conquistar pelo menos a água. E hoje a Sabesp entra na região para poder colocar a água encanada e acabar um pouco com a mortalidade infantil que tinha aqui por conta da água que era misturada com esgoto. Ela é uma das vereadoras, uma das parlamentares mais importantes da cidade de São Paulo. Mesmo com essa juventude, ela tem grande disposição de acompanhar as lutas na cidade. É uma pessoa muito dinâmica também, muito ativa hoje na vida da cidade. Estamos aqui no bairro Jardim Cardoso Franco, que ainda pertence à Sapopemba Jardim Elba. Só que aqui é uma praça que é muito simbólica. Por quê? Aqui tinha muito lixo. Que antes isso aqui era um depósito de lixo e de entulho e de animais mortos, né? E eu sei que houve um trabalho da Juliana. E aí você vê, com a emenda parlamentar, com o olhar que eu tive para a emenda parlamentar, que é possível fazer a mudança. Então, a transformação do lixo, você pode transformar numa área que não fique degradada e que inclua as pessoas, né? Então, a gente fez o Muro de Arrimo, acabou com o lixão, tanto desse lado quanto do lado da pista de skate. E você fez uma área que você atende o adolescente, o jovem, a criança e o idoso. Ela é a vereadora da cidadania. É uma vereadora, é a mais jovem da nossa cidade e das mais atuantes na construção da cidadania. Vemos a Juliana na luta da Universidade Federal, na luta da moradia, as melhorias da saúde. A Juliana é uma vereadora que está sempre acompanhando a caminhada das comunidades, do povo da Zona Leste e de toda a cidade. Com o povo, a vereadora decide caminhos do seu mandato, assume as preocupações de quem sofre injustiças e, na condição de vereadora, denuncia, aciona a justiça e exige respeito à população. A gente pode impedir que a gente dê o documento. Senão, infelizmente, eu vou ter que chamar a polícia porque vocês não estão entregando para a comissão, que é o Legislativo, nós somos eleitos para isso, está na Constituição, está na lei orgânica do município. Foi assim na luta pelos direitos da criança e do adolescente. Mais saúde, juventude, educação. Por garantias de direitos das mulheres. A gente precisa cada vez mais conquistar um espaço para que, aí sim, a gente consiga ter a igualdade na questão dos direitos das mulheres. Moradores de rua, camelôs, comerciantes da Santa Efigênia, população LGBT. É uma parlamentar que sempre está ao lado das lutas populares, independente de quais sejam. Qualquer necessidade que qualquer cidadão ou cidadã tenha, o mandato dela está à disposição dessas lutas. Foi Juliana que apresentou o projeto de lei que criou o Conselho Municipal Indígena. Índios poderiam usar e trabalhar dentro da própria cidade de São Paulo para que as pessoas tenham esse resgate. E acho que é importante que o mandato da Juliana guarde essas características da origem do PT, da esperança do povo, do combate a essa coisa grosseira de ficar aderindo a qualquer custo a governos, em troca de pequenos favores. Por isso que eu me orgulho do mandato da Juliana. Foi um mandato exemplar. Em respeito aos paulistanos, contra os abusos da administração Kassab, Juliana entrou na luta junto com o povo e não arredou o pé. Agora, a vitória final será nas urnas com sua reeleição, junto com Haddad e prefeito. Não podemos parar, um tempo novo vai chegar com Juliana Cardoso. 13-2-2-2, vamos votar. Não podemos parar, um tempo novo vai chegar com Juliana Cardoso. 13-2-2-2, vamos votar.